Essa indústria tem crescido muito, mas de onde que vem tudo isso? Qual seria a origem disso? Dessa coisa que só cresce e parece que está cada vez mais desenfriado? E até uma coisa que é muito preocupante. Tudo isso é muito preocupante. E esse agravamento se torna mais ainda preocupante porque ele começa a atingir as crianças. Então assim, a gente que acompanha pessoas na prática não só fala que o pessoal pensa que eu só sou padre de internet. Eu sou padre de internet não, eu sou padre de verdade. Já com 19 anos de padre, de verdade mesmo. Celeb nisso, atento à profissão, direção espiritual. E uma coisa que nos acompanhamentos de famílias, de mães, de pais, jovens, crianças, enfim. A gente vê que está cada vez mais cedo o acesso à pornografia. A ponto que você pode encontrar crianças com acesso a isso. Crianças pequenas, inclusive. Eu digo pequenas porque uma criança de 10 anos... Quando eu tinha 10 anos, eu brincai de carrinho. Não sabia de nada. Então assim, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, né? Que sanha é essa? Que loucura é essa que a gente está vivendo? Por que isso? Isso é muito esquisito. Muito esquisito, muito esquisito. Hoje em dia, a média de contato com pornografia, contato inicial, é assustador. Porque hoje, em 2021, a média de contato com as pessoas... A média de idade que as pessoas têm contato com pornografia é de 8 a 9 anos. 8? 8 a 9 anos. 9, sim. Então assim, sei lá, tenho quase 90 mil seguidores e todos estão ali de algum modo porque querem sair ou porque querem ajudar alguém para sair. E a maior parte das pessoas que estão ali, estão ali nessa busca, nessa tentativa, tiveram contato com pornografia por aí. De 8 a 9 anos. Os nossos jovens hoje, assim, sei lá, tem 20 anos, tem 19... Começaram com 8. Começaram com 8, 9 anos. Então isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Então assim, eles têm vários elementos que estão por trás disso. Por um lado, se a gente for voltar um pouco, a começar lá atrás, na psicanálise, com o Freud, que coloca a sexualidade como algo central na vida humana. Ele coloca a sexualidade como algo fundamental e como se fosse, de fato, algo que determinasse tudo o que acontece com o ser humano. Deslocando a sexualidade do lugar que, de fato, ela ocupa na vida humana. Depois disso, a coisa foi... O Freud como que colocou as bases disso. Depois disso, por assim dizer, a gente teve ali na década de 60 a Revolução Sexual. Que chegou colocando um álcool 90 ali por cima dessa palha seca. Um álcool ali, um álcool... Pra pegar fogo naquele negócio. Então a gente vem... Nós somos todos... Hoje em dia, a nossa geração é filha, fruta, 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 fruta da Revolução Sexual. Na década de 60, com anticoncepcionais, estímulo à pornografia, estímulo à liberdade geral, etc. E, hoje em dia, chegando aqui nos anos 2000, a gente chega com a pornografia de internet. Com a pornografia de banda larga. Então, a gente pode dizer que o que a gente vive hoje, em 2021, tem uma origem muito remota. Tem uma origem lá no Freud. Mas isso foi muito potencializado pelos intelectuais da década de 60 com a Revolução Sexual. Agora, é engraçado, porque como o padre bem disse, quer dizer, ah, o padre disse assim, olha, o senhor tem quantos anos, padre? Desculpa a pergunta. 48. Não, o que é isso? 48. 48 anos. Então, o padre tem 48 anos. Então, quer dizer, 38 anos atrás, o padre, às vezes, na idade, brincava de carrinho. Brincava. Brincava de carrinho. Só que, assim, as coisas, elas mudaram muito em muito pouco tempo. Só que aí, a pergunta é o seguinte, será que elas mudaram ou elas foram planejadas para a mudança? Porque as coisas, assim, os costumes, eles não mudam de uma hora para a outra sem nenhuma cabeça pensar numa mudança. Então, assim, é óbvio que uma mudança tão drástica dessa, assim, nesse grande campo da sexualidade, ele foi muito bem planejado, foi muito bem pensado, estruturado, arquitetado por um monte de cabeça, com objetivos específicos, que, no que a gente está falando aqui, um dos objetivos é, de fato, derrubar a nossa civilização. De fato, derrubar os nossos valores aqui, tradicionais, nossos valores católicos, nossos valores da igreja, derrubar, de fato, e incluir, de fato, o nosso cristianismo. E não tem nada mais eficiente para fazer isso do que destruir duas coisas, algumas coisas, mas, dentre elas, a educação e a sexualidade humana. Se você destrói, quer dizer, perverte a forma como as pessoas enxergam a sexualidade humana, você destruiu o quê? Destruiu a família. Você, né? Você destruiu a família. E você destruindo a família, você destruiu o quê? Destruiu o cristianismo. De onde é que vão sair os cristãos? De onde é que vão sair os católicos? Vão sair da família. Então, como é que a gente vai conseguir derrubar esse pessoal aí? Vamos perverter a sexualidade, porque a gente se a gente ganhar eles aí, tá tudo ganho. Então, isso é um processo que vem sendo feito e construído há muito tempo por cabeças que têm muita paciência, cabeças que têm muito tato para fazer as coisas. e a pornografia é um desses instrumentos. Exatamente. E a pornografia é um desses instrumentos. Porque se você vicia um homem, um pai de família, em pornografia, só que você vicia ele desde a adolescência, às vezes, hoje em dia, desde os 10 anos, como é que ele vai conseguir manter a castidade, ser fiel à esposa dele? Como é que ele vai conseguir ser pai? Como é que ele vai conseguir ser responsável? Como é que ele vai conseguir ser sereno? Claro, ele vai ficando o quê? Egoísta, cruel, né? E aí você vai pervertendo isso aí aos poucos. E, óbvio, vai enfraquecendo a masculinidade dele também. Então, a pornografia, ela é, sim, uma guerra de... Ela é um instrumento de destruição da nossa cultura. A menina da nossa cultura. A menina da nossaultura. EmWencismo A menina da nossa cultura. A menina da nossa terra Legenda Adriana Zanotto